A CIDADE NO BRASIL A primeira sociedade com quem travei conhecimento foi a sociedade dos caranguejos. Depois, a dos homens habitantes dos mangues, irmãos de leite dos caranguejos. Só muito depois é que vim a conhecer a outra sociedade dos homens. A grande sociedade. E devo dizer com toda a franqueza que de tudo que eu vi e aprendi na vida, observando estes vários tipos de sociedade, fui levada a reservar até hoje a maior parcela da minha ternura para a sociedade dos mangues. A sociedade dos caranguejos e a dos homens, seus irmãos de leite, ambos, ambos filhos da lama. Brasileiros da América, boa tarde. Americanos, boa tarde. New York, you know. Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo dá origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! Todos os Panteras Negras. Lampião, sua imagem e semelhança. Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Onde pra trás se falava em bandidos? Onde pra trás se falava em solução? Onde pra trás se falava em progressão? Onde pra trás que eu via televisão? Onde pra trás se falava em solução? E quem era e não sei que hoje já virou bandido? Pra poder comer um pedaço de pó todo fundido? Banditismo por uma questão de classe Música Música Chico nasceu assim, foi um sofrimento rápido Quando eu comecei a sentir dor forte, ele nasceu E eu não sei se você conhece, ali perto da maternidade tem um rio, né? Tem um rio Capibari, que atravessa e pega táxi do lado de cá Eu fiz questão de atravessar o rio com ele numa canoa Tão uniquinho assim, dentro da água comigo, tá vendo? E foi uma opção minha e eu não esperava que depois ele fosse cantar aquele rio O Dauêla tem como surgimento, né? A partir do mês de meia-noite, quando o pai dele, ele deu a ele um terreno Ele fazia uma casa e essa casa virou Dauêmanu E com essa carga de cultura e educação Procuramos preservar e elevar pra toda a criançada a questão das raízes culturais Como ele é o quarto, né? De nós quatro, o irmão Cassula Os pais da gente já tinham aprendido demais com a gente E ele podia fazer o que ele quisesse Então ele era muito levado, ele era da rua No fundo da minha casa existia o coco de neguinho E aí eu ia pro fundo do quintal, ficava ouvindo as toadas e os batuques de coco E isso começava no sábado de seis horas da noite E ia terminar três horas da tarde no domingo Quando não era isso, era ouvindo os candombrés aí do bairro mesmo Eu fui ver um toque E que era tocado pelo João da Ciência, o mestre João da Ciência Era uma festa da Umbanda, né? Era uma festa de Paulina, se não me engano E aí eu vi a Paulina soltando dinheiro no pé do Zogã E aí foi quando eu brinchei assim Eu vi só os dinheiro caindo no pé do Zogã E foi daí que teve a... Aí aqui é o caminho Então ali foi quando eu cheguei Esse cara, o João, eu falei Ah, me ensina a tocar Logo no começo, quando a gente foi morar lá em Rio Doce O mangue era muito próximo O mangue era nessa casa de frente aqui mesmo Nessa casa verde aqui de frente E quando dava o trovão que o trovejava Eles vinham pra debaixo da nossa cama E ficavam andando nas calçadas aqui Nos meio-fios Todos os meninos que eram adolescentes Tinham o seu criatóriozinho lá de caranguejo e de ganha-mão O deus do caranguejo é o trovão, entendeu? O trovão mexia com o metabolismo do caranguejo, entendeu? Fica tudo assim na boca do buraco e não entra Isso era o nosso, você pegava a sacola assim E sacudindo a sacola Pegando de um por um e sacudindo a sacola Era fartura, cara, era fartura Este corpo de lama que tu vê É apenas a imagem que sou Este corpo de lama que tu vê É apenas a imagem que é tu Que o sol não segue os pensamentos Mas a chuva muda os sentimentos E se uma foto é meu amigo, meu caminho Como aquele grupo de caranguejo Sobindo a música dos trovões Chico vendia os caranguejos Para ir para o baile funk Chico colocava inserado Na praça da terceira etapa, na Vila Olímpica Para ficar dançando hip hop, isso aqui do outro Com Jorge do Peixe E um tal de Sérgio Malfado Sérgio Malfado tinha um moicano pintado de verde, cara E eu lembro que quando Malfado saiu me apresentar a Chico Chico trabalhava na clínica radiológica do Recife Entregando carteira de trabalho Lembro que ele fez um pedaço de música chamada Negros E na hora eu fiz uma inteira do rap também Já começou a bater ali uma situação de uma futura amizade Eu tinha uma banda que eu fiz com um amigo meu da escola E um belo dia eu cheguei no ensaio lá Para ensaiar com os caras E vi dois caras estranhos, assim, que eu não conhecia E, enfim, eles acabaram se apresentando Depois era Chico e Jorge Conheci o mestre meia-noite E em uma das minhas conversas eu perguntei a ele Por que ele criou o Centro Cultural da Arrui Malungo E ele disse que precisou de um abastecinado E os amigos capoeira dele não sabiam escrever o nome E ele disse que tinha que fazer uma escolinha e alfabetizar esse povo Aí a música ficou bem mais interessante para mim Porque a música tinha um punho social De repente eu recebi uma ligação de Chico Eu estou formando uma banda com a galera Eu nem sabia que ele sabia cantar nem nada Ele só aparecia lá no ensaio, assim, para curtir o ensaio com a galera Mas aí ele formou essa banda que foi o Orla Orbe Que foi a gênese de tudo que veio depois E lembro do primeiro show do Orla Orbe Numa praça lá em Rio Doce Cheio de gente, assim E a gente, tiete, né Eu e umas amigas Quando eu vi, estava Chico lá em cima do palco Pintando, bordando Tirou a camisa, rodou a camisa assim Ficou noí, pintou e botou Nossa, eu não acredito Música que eu nem nunca tinha visto Aí eu disse, meu Deus do céu Começa a me dar nada Depois, de repente, essa banda se desfez E a gente ficou praticamente um ano sem se encontrar E a gente fundou o Lamento Negro E a gente começou a ensaiar no Daruê Malungo Então, conheci vários amigos do Lamento Negro Que era uma bateria de 60, 40, 60 batuqueiros tocando E aí a minha fundi de buscar música crescendo cada vez mais A música tinha um punho muito forte De conscientização De dizer que o negro é bonito E aí nós criamos festivais Sabe, festivais onde pudéssemos fazer tributos As figuras no qual a gente homenageava, né Tipo o Bob Marley, Tetoshi E muitos zumbis dos Palmares Em 86 eu entrei na Vasco, cara Passei 6 anos e 8 meses na Vasco Todo domingo ele ia pro aeroporto pra comprar revista Pra ver o que era que tava acontecendo no mundo da música Eu tava no balcão na Vasco, aparecia Chico, e aí, e aí, cara Já fui na livraria, tomei dois cafés e tal E agora, vai voltar agora, velho Não, isso, porra, fica na sala VIP Dá um cochilo lá que eu te acordo de manhã Sete da manhã, Chico tava lá roncando Ele disse, oi, velho, vamo nessa, pô Vim pra casa Chico vivia lá em casa, né A gente morava, tinha a felicidade de morar perto dele, né Ele morava em Rio Doce, eu morava já no final de Casa Caiada Era muito próximo, né O Mabuso tinha uma coleção de vinil invejável, né Que a gente tinha de vinil, era só nacional E ele importava vinil já e tal Tinha uma videoteca absurda também Onde a gente via programas da América de Soul Music e tal E o Motorradio nasceu lá Era uma bateria eletrônica Com essas células que se alimentavam com saliva Engraçado, isso que era o Terra Eu na bateria Chico fazendo os raps ali Os Scratches eram um 3 em 1, velhão E um baixo velho, que esse baixo rodou O Rogério do Ed e tal Uma busa acabou comprando A gente chamava de Tubarão, que era velhão Tinha essa característica bem de experimentação, muito forte Que tem algumas gravações entre elas Ou a cidade, né A cidade não para A cidade sem desce Ele se machope O baixo e o baixo A cidade não para A cidade sem desce Ele se machope O baixo e o baixo A cidade sem desce Daí Ele me ligou novamente E disse Eu estou fazendo outra banda É agora E não vai ser mais aquela galera toda Que era o Orla Orb Vamos fazer uma banda mais enxuta Baixo, bateria, guitarra E eu Aí eu falei Mas quem está na banda? Ele fez Era o antigo batera do Orla Orb O antigo baixista do Orla Orb Comigo E ele Na verdade ele só fez tirar o cara Que ele não gostava E fez outra banda Enfim Aí Essa banda se tornou um Lost Town Depois o baixista saiu E entrou o Dengue Dengue já estudava comigo na escola E tal Eu não tocava ainda Na verdade Eu só andava com eles A gente era amigo E tomar cerveja E conversar sobre música Do nada eu comecei a tocar baixo Foi uma coisa bem estranha Aí a gente fez os primeiros ensaios Sei lá Uma semana Duas semanas depois E a gente já tinha um protótipo Dessa banda Chamou o Lost Town É o novo som Na cidade do Recife Os rios vão crescer Maracatu, psicodélico Capoeira da pesada Pumba, meu, rádio Pumba, pumba, pirimbao, elétrico Emprego, samba, flores Flores, unidade e alegria Por isso Nada de errado em nossa entripe Arrumei um emprego Na Emprel Que é a empresa municipal De processamentos eletrônicos Outro dia eu entrei na sala Do Chico E ele tava batucando no birô Aí eu olhei assim pra ele Você gosta de música? Eu disse Eu gosto de música Ele disse Eu tenho uma banda Eu disse, eu também tenho uma. Aí ele começou a falar que a banda dele era uma banda de rock e tal. E você? Aí eu disse, não, a minha banda é de samba reggae. Ele disse, pô, eu quero conhecer tua banda. Aí levei ele pro Daruê, apresentei lá os meninos, apresentei ele lá meia-noite. A primeira vez que eu cheguei aqui foi muito engraçado, porque ele queria jogar capoeira no meio de umas pancadas. Eu disse, olha, você quer um jogo, quer uma dança, quer uma luta. Ele fez, eu quero uma brincadeira. Aí eu, poxa, o cara quer brincar, ó. Então vamos brincar. Aí foi quando ele foi lá, viu o Lamento e chegou um dia no Insider. Cara, eu vi um negócio, vi uma parada que eu pensei da gente fazer. A gente deu risada, porque... Pra gente, assim, era meio impossível a gente ir tocar com o negócio, a gente com aquela formação de banda na cabeça. Mas a ideia dele foi muito mais além, né? Os caras ensaiavam, ele pegava a brechinha e ele pegava o microfone e começava a cantar as letras dele no meio daquela batucada. Daí ele vinha pra mim e contava. Daí fui lá e foi legal pra caralho, porque isso aconteceu e, porra, mó massa de percussão bacana pra caralho, tal, não sei o que. Isso é aprender com ele. Tocar na mão e eu, poxa, como é que faz? Levei uns dias. Vai fazer isso tudinho, os meninos. Como é que tá vendo? Né? E um dia ele levou o Lúcio lá, no Naro Vimalungo. E passamos a tarde toda tocando, tal, e o Lúcio experimentando as coisas. Ninguém ouviu nada de guitarra, porque o meu aplicador era bem pequenininho, eu toquei com o ouvido colado nele. Mas eu cheguei pra Chico depois e falei, véio, se a gente puder fazer um ensaio, cara, que dê pra ouvir a guitarra, você vai gostar do que eu tô fazendo, cara. Porque eu fiz uns riff ali que eu acho que ficou legal pra caralho enquanto você tava cantando. Aí ele ficou, porra, a gente tem que dar um pão pro estúdio, cara. Vamos pro estúdio, vamos fazer no estúdio. Ele se animou, acho, né? Um mês, dois, né? No máximo. Até a gente começar a criar as coisas e... E quando fazia os ensaios do Lúcio, tal, já direcionar esses ensaios pra essa outra coisa embrionária. Às vezes a gente nem sabia que ia ter uma apresentação. O Chico chegava, chegava em casa, Gilmar, a gente vai fazer uma reportagem ali, então a gente tem que arrumar um batuqueiro. E aí sempre ia gente diferente. Não repetia nunca. O cara que foi no ensaio passado, ele hoje tava no açougue, sabe, trabalhando. O outro tava na obra. E nessa a gente ensaiava com a comunidade de Peixinho inteira. O Gilmar me encontrou, tava no terreiro. E o Gilmar chegou com o Chico, e eu estranhei o Gilmar no terreiro lá. Foi daí que eu conheci o Chico. E falou que queria fazer um maracatu, que queria fazer isso, aquilo. Aí eu disse, ó, tô dentro. Aí no meio do show do Lostal, aí a gente entrava só com percussão, e aí ele falava, toca o maracatu. Aí a gente tocava o maracatu, aí ele colocava o rap. A gente sempre foi muito colado na batida do hip hop, funk, soul. A batida foi muito importante pra gente sempre. E você fazer uso da sua batida, do seu lugar, da sua cultura, cara, pra ele foi de importância muito grande isso. O corpo de um maracatu, né, cara. E aí ele chega pra mim todo animado. Eu acho que ele tava animado, né. Ele, não, fiz uma música massa, assim. É, é assim. Tem um verso que é assim. Aí uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. É, ó, é o porra, velho. Que negócio ruim da porra, velho, né. Nada a ver, caramba. Mas eu não falei nada também pra não morgar o cara, né. E eu tava errado, né. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E você pode pisar onde quer que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou A ciranda acabou de confessar E ela é Segura bem forte a mão E ela é Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas há fronteiras, os jordes da razão Então quando juntou o Lostal com o Lamento Negro virou a Nação Zumbi. Agora a banda Lostal tem uma nação. Que nação é essa? 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 Nação Zumbi. Zumbi se faz presente. Vamos andar pela frente nos canaviais e no Aguáraza no Lama Sal Foi tudo muito rápido. Ele veio com o nome Mangna e Chico Sá nação Zumbi E a gente já aprovou de cara Já achou que era isso mesmo O que tinha que fazer, o que tinha que ser Ele me via como um capoeirista bailarino E não um capoeirista de luta Você é um capoeirista contemporâneo O ataque com a defesa E os tripé Os caboclo de lança Toda essa movimentação Foi sendo custida no próprio corpo dele O corpo dele foi absorvendo Quando ele viu já estava Dançando coisa que Já pode estar dançando o que? Não, é a dança que vai dizer Que eu tenho o que Dá a mensagem cantando Quando eu vi a nação Zumbi Tocando em cima de batida de maracatu Eu fiquei Caralho Isso é muito Isso é muito foda Tem uma hora que o suíte faz Tchac E surge Nós somos Chico Sá E a nação Zumbi E estamos aqui Para tocar a música Elementos brasileiros Elementos universais Música universal Feita por brasileiros Falou Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Quando eu vi Chico, vestido de Chico Sainz, pela primeira vez, foi muito engraçado. Porque foi quando eles vieram fazer Mundo Livre, Chico Sainz, primeira entrevista pra MTV. E aí Chico foi pegar a gente, foi se encontrar com a gente no apartamento de um amigo, do Dolores, lá na Rua da Aurora. A gente olhou assim e aí o Fred até falou, meu irmão, que roupa horrível, velho, tu vai dar entrevista pra MTV, velho, tu vai desse jeito. E ele, caca, 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 ele se abrindo o tempo inteiro, rindo da gente, e a gente profundamente embaraçado, envergonhado. Tava combinado de ele jantar na casa de Fred, e o Fred disse, não, desse jeito tu vai entrar em casa, não. Se fosse outro, ia, porra, na primeira grela, no primeiro bullying, o nego recuava. Ele não, entendeu? E ele assumia esse negócio e daqui a pouco a gente via que era aquilo mesmo. Foi o momento que ele construiu um personagem que seria duradouro, que tá até hoje ali naquela estátua horrorosa da Rua da Moeda, mas que a molecada até hoje copia. Enfim, ele tinha essa visão de futuro, de comunicação, de marketing, que a gente não tinha. A gente não foi capaz de perceber naquele momento como aquilo era brilhante. Eu ouvi falar, pela primeira vez, Chico Sainz, Chico Sainz, Nação Zumbi, e Mundo Livre, S.A., pelo Zé Teles, depois de uma matéria na BIS, que o Forastier tinha me instigado a dizer que não tinha nada em Recife, porque ninguém tinha conseguido me dar a notícia de Recife. E Zé Teles ligou e falou, Miranda, como assim é que é Zé Teles, Jornal do Comércio, Chico Sainz, Nação Zumbi, Luz, tal, Mundo Livre, S.A., é o movimento do Manguebite. E o cara, o Forastier está tendo um tal do movimento do Manguebite lá, velho. E já, ó, manda aí que a gente já publica, publicamos uma página direta, sem nem ouvir. Quando eu ouvi aquilo, quando eu li o manifesto, quando eu vi as coisas, quando eu falei com eles, eu amava aquilo. Eu fui nervoso pra Recife. Começaram a surgir essas matérias e tal, e aí, com o aumento da visibilidade, né, a projeção nacional começando a aparecer mais, tal, Paulo André teve essa ideia do Abril pro Rock, que foi no comecinho de 93. Quando eu fui pro Abril pro Rock, eu já conhecia a fita, e eu já sabia de cor as músicas. Cara, a hora que eu vi eles no palco, eu vou falar, eu tava muito louco na hora, cara, mas eu me lembro muito bem. Foi um momento especial demais. E o impacto do Chico com a nação zumbi era, é, cara, tem uma banda com esse peso, fazendo música brasileira. Na época, Jorge, ele trabalhava na Vaspe. Ele era funcionário da Vaspe, e ele não tinha tempo nunca, cara, ele tinha aqueles horários malucos, trabalhar de madrugada, trabalhar de dia, então a gente mal encontrava Jorge. Daí, nesse período, por coincidência, ele foi demitido da Vaspe. E ele tava sem fazer nada, daí eu fui lá na casa dele. Lúcio apareceu lá em casa, ó, tamo indo fazer uma viagem aí pra São Paulo e BH, ficar tocando tambor com a gente, eu disse, porra, valeu, eu tinha senso rítico ali e tal, mas nunca tinha tocado o tambor, realmente. E passamos a ensaio na casa do Lúcio, lá atrás, chamada Caverna, que era uma casinha no quintal da casa do Lúcio. Jorge era uma pessoa que precisava estar ali, como um apoio, até psicológico, pra Chico, sabe? Tipo, em relação a até o período que ele tava um pouco aí inseguro com as letras dele, Jorge era um cara que dava muito apoio, assim. Novamente, a gente fez tudo às próprias custas, né? Fizemos algumas festas e a gente juntou uma grana. Eu juntei a raspa da raspa do fundo de garantia, sei lá, e do seguro-desemprego. Eu tirei férias, Chico tirou férias e nossos tickets de alimentação serviram também pra nossa turnê, a nossa primeira turnê. Chegou em casa com dois sacos de pão, salsicha, mortadela, e fez, mamãe, tu me ajuda, eu disse, ajudo. Aí, quando a gente tava fazendo o sanduíche, ele olhou assim pra mim e disse, olha, mamãe, me ajuda. Eu vou por baixo, mas eu volto por cima. Alguém teve a santa ideia de passar lá em seu cardoso, que na época era vivo, e comprar, velho, malas de pau do índio. Eu lembro que eu peguei umas malas da minha mãe em casa, peguei escondido, fomos embora, e a gente lotou essas malas de pau do índio, era lotada mesmo. Cheguei dois dias antes, pra dar uma ajeitada nas coisas. Mas foi diversão, cara, gré, criança chorando, gente dormindo no corredor do ônibus, sabe, marmitex, outros passageiros, a gente conviveu com toda aquela situação das pessoas indo de Recife. Pra São Paulo, a gente viu a dura realidade ali e tal. Essas imagens que a gente catou ali, do Brasil, das pessoas, teve frutos, acho que até hoje a gente lembra. A gente parou no último posto que tinha da parada do ônibus, e aí já tava vendendo a folha, e aí a gente compra o jornal, e aí tá lá, uma página inteira, acontece. Tipo assim, ninguém pode perder esse show, que são os Mangue Boys, invadem São Paulo, alguma coisa assim. Quando a porta do ônibus abriu, a primeira pessoa que desce é Chico e diz, ó, o dinheiro acabou. O dinheiro que a gente tinha juntado lá no Recife tinha acabado, e a gente ainda tinha uns 14, 15 dias em São Paulo e em Belo Horizonte pra sobreviver, sabe-se lá como. Chegamos em São Paulo e veio um carro pegar a gente e dizer, vocês vão pro Pico do Jaraguá, era junho, e tava bem frio, e o Pico do Jaraguá é um dos lugares mais altos de São Paulo, e também uma floresta imensa. Longe de tudo, né? A gente tava em São Paulo, mas não estava em São Paulo. Daí quando a gente chegou lá, que a gente foi fazer o show, tava a comitiva, cara, de todas as gravadoras que estavam lá. Tava Educa, tava Miranda, tava todo mundo, muita gente, pessoal da Sony, Jorge Davidson, sabe? Pessoas que estavam ligadas procurando alguma coisa, na época acharam e acharam neste dia no Aerolândia. que eu tava ex-fusiante, porque eu me sentia embaixador daquilo. Eu era o cara que falava daquilo pra todo mundo. Eu achei, cara, vocês tem que ver, cara, Pernambuco é foda, mano. Tem as bandas mais foda lá, tem não sei o que. Sabe? E aí, de repente, eu não precisava mais falar, só tava me vendo lá. Tá vendo? Tá vendo? O teu impacto direto de ver o negócio, ao vivo, aquilo foi muito bom pra gente. Porque tudo aconteceu depois daquilo. Quando o show terminou, né, encantado com aquilo que eu tinha presenciado, eu me apresentei, né, como diretor artístico da Sony. E aí ele olhou pra mim, né, e, enfim, foi gentil, foi simpático, mas falou, ah, você é da Sony e tal, então conversa com o meu empresário, né, e logo atrás vinha o Jujuba, né. Assim, havia um negócio ali, aqui tá sendo lançada uma história, sabe, tem, tá, a música do Brasil vai mudar nessa noite. Pra mim tava claríssimo que era um artista maior e que eu desejava que eles estivessem conosco, que eles assinassem com a Sony e que pudessem iniciar a carreira deles lá, né. Eu apresentava um programa aqui em São Paulo chamado Metrópolis, na TV Cultura, nos anos 90. E em frente ao estúdio do Metrópolis o Marcelo Rubens Paiva gravava o programa dele, que se chamava Fanzine. Eu escutei uma música do Chico Sainz lá em Belo Horizonte e uma garota de moda lá me falou que tinha esse movimento cultural de Pernambuco chamado Mangue Beach. Aí imediatamente eu, ao voltar pra São Paulo, eu cheguei pra equipe e falei, vamos fazer um programa sobre esses caras. Quando eu entrei, eu vi um monte de carinhas com chapéu de palha, eu ouvi, achei legal pra burro, mas aí eu tinha que sair e fui pra lanchonete. Quando eu saí, vem um secto atrás de mim. E eles vieram me dizer que eles me conheciam, que eles ouviam os discos do Fellini, que eles gostavam muito do Fellini. Foi uma coisa fantástica. Foi um sucesso, foi uma coisa incrível, porque eles vieram ocupar um espaço na música brasileira que a gente sentia muita falta, que era esta junção do rock do contemporâneo com as raízes brasileiras. A gente fez o show do Aeroanta e fomos pra Belo Horizonte fazer um show com uma amiga nossa. Foi a pior parte da viagem, porque tudo que a gente tinha conseguido, o ápice foi, foram os programas e o show de São Paulo. Então a grana forou. O que a gente tinha de dinheiro foi embora ali. A gente ficou em Belo Horizonte e a merced dessa menina. Quando a gente estava voltando pra Recife, a Sony ligou, entrou em contato na época com o Ferdinando Jujuba, que era o nosso empresário, e Jujuba falou, os caras da Sony estão querendo, eles estão pagando passagem pra Chico ir lá pro Rio, já pra assinar. Uma coisa que eu falava, não, você não tem que voltar de ônibus pra Recife, você tem que voltar de avião pra Recife, a gente tem que assinar esse contrato, eu quero que você volte pra Recife contratado. E assim foi. Quando, menos eu espero, chegou um carro na minha porta, parou, era um carro da Sony. A gente veio aqui parabenizar a senhora que o seu filho assinou hoje um contrato com a Sony Music. Ainda teve esse prestígio todo. Nossa senhora, aí eu, tá, eu fiquei assim, Chico teve a ideia de chamar Paulo André pra ser o empresário na época, porque Paulo, ele tinha feito o Abriu pro Rock, ele é uma pessoa que tinha muitas conexões e a gente achou que podia dar certo. E deu, de fato. Aí foi quando o Chico virou e falou, brother, eu não tô dando conta da galera mais jovem, imatura, e eu tô precisando de ajuda. Aí eu falei, tu tá perguntando, tá me convidando pra trabalhar contigo e te ajudar? Aí ele falou, é. Eu falei, meu irmão, já é, eu entro de cabeça. Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar, posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar, pra lamar o caos, o caos, a lama, o homem roubado, não tá se enganar. Da lamar o caos, o caos, a lama, o homem roubado, não tá se enganar. Eu tive o Jorge Deilson, que na época era diretor artístico da Sony, entrou em contato comigo, nessa época eu morava nos Estados Unidos. E aí ele falou, olha, tem uma banda incrível que eu gostei muito, vou te mandar uma demo, ver o que você acha. E eu gostei muito. Eu tive um, aquilo ali causou um impacto, assim, porque era diferente de tudo que eu já tinha ouvido. A gente queria que nessa época o Arthur Lindsay fosse o produtor do disco, e aí a Sony foi oferecer, vocês não querem fazer com o Liminha? O Arthur tá difícil. O Liminha tá aqui, o estúdio tá pronto, se vocês quiserem fazer com o Liminha, a gente entra no estúdio daqui a dez dias. Aí mexeu com a cabeça da gurizada, né, velho? O nome Liminha assusta, né? E eu particularmente me assustou muito por ser baixista. É, eu fiquei a gravação inteira bem assustado. Espremei os garotos até o bagaço, assim, mas no bom sentido, né? Ele foi o cara realmente certo pra guiar a gente. As pegadas de guitarra, baixo, principalmente, como ele tocava, então, pra mim, e pra Lúcio, ele foi essencial, importantíssimo. E os garotos, eles foram mestres, assim, eles se dedicaram de uma tal forma. Eu me lembro de eu estar fazendo, tentando gravar lá e não conseguia, errava, 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 aí ele virou pra mim e fez assim, cara, você não consegue tocar o próprio arranjo que você criou, como é que pode isso, cara? Aí eu fiquei, pode crer, Lini, você tá certo. Levei a guitarra pro hotel, estudei, estudei, cheguei no outro dia, gravei no primeiro take. Olha, moleque já tocava bem, já nasceu tocando bem. Chico. Mangrove. Eu ficava falando umas coisas no meio. E a lama comi mucambi, no mucambi tem mulambo, e o mulambo já voou, caiu lá no calçamento, bem no sol do meio-dia, o carro passou por cima, e o mulambo ficou lá. Sei lá, eu gravei com eles como se eu estivesse gravando com músicos que tivessem, assim, bastante prática de estúdio, entendeu? E ouvindo as sessões agora, eu falo assim, pô, cara, como era bom, sabe? Ah, isso aqui, os dois baixos. Isso aqui. Olha a precisão, né? Várias canções a gente fez dentro do estúdio, aproveitando a tecnologia que a gente tinha ali, os recursos que a gente tinha naquele momento. Muita gente aparecia pra trocar ideia, pra visitar e pra ver também. Eu lembro que Yuca é do Rapa, cara, Yuca, na feitura do Dalla Malcaus, ele apareceu como fanzineiro, com a lasão de África, com a camisa de reggae. Eu fico sabendo do, que a nação vai gravar com o Liminha, e vou lá. E vou lá pra entrevistar. Mas, na realidade, quando você chega lá, a gente acaba descobrindo uma coisa que esse cenário dos anos 90 deu. Você descobre que essa busca por uma contemporaneidade tava em Pernambuco também. porque vocês têm que entender que não tinha internet. Disco era caro e essa geração não era como a geração dos anos 80 que tinha grana. A gente não. Eu não conseguia nem saber o que acontecia no Recife. Quanto mais que no Recife alguém tava ouvindo o mundo e transformando esse mundo em tambor de couro. Então, esse primeiro impacto foi violento. Tá arrepiado, né? Tem um teclado lá no fundo que ficou ótimo, que ajuda pra caralho o groove. Isso é Liminha. Mas... A nação não tava satisfeita com isso, não. O Chico não tava satisfeito, não. Porra, o disco foi bem recebido pra caralho. Foi um impacto. Mas ninguém falou Ih, rapaz, não é por aí, não. Pra todo mundo foi uma grande decepção na época, assim, que a gente, cara, a gente esperava outro disco do Chico. Todo mundo queria ver aquilo que a gente via no palco. aqueles tambores pesados, as guitarras torcidas, nervosas. E vem um disco completamente diferente. E a gente, na nossa ignorância, de sem visão, de sem distanciamento, ficamos muito frustrados. Ouvindo hoje, a gente sabe, pô, tá do caralho aquele disco. o Liminha acertou muito no disco, fez um baita disco. Hoje eu vejo, principalmente, porque o Daló Malcaux se tornou um clássico, cara, tornou um disco muito importante, né, a gente não teve a menor intenção quando a gente fez, ninguém tava imaginando isso, mas aconteceu, e, obviamente, Liminha é o responsável, cara, pelo disco ter a sonoridade que ele tem e por ele ser o que ele é. Né, então, esquece tudo que a gente falou naquela época e o que importa é o que eu tô dizendo agora, que, realmente, Liminha fez a diferença com a gente dentro dos tuos. Aquilo ali bateu de verdade. Tudo que eu gostava de funk, de rap, de samba, qualquer coisa ligada à música estrangeira, rock, psicodelia, tava presente ali, com uma bagagem regional que se mostrou completamente nova pra mim. De repente, a gente tava já no mainstream, cara, sabe? Tava já, tipo, daí a gente fez Faustão, fez Jô Soares, fez tudo que era TV, tudo que era programa, tudo que era rádio e começamos a fazer muito show, cara, nessa época, a gente fazia 14 shows por mês. Chico Saez, aqui no Domingão! A cidade sim é contra-prostituída por aqueles que a ousarem buscar de saída ilusora de pessoas de outros lugares A cidade sua cama vai além dos mares no meio da esperteza internacional A cidade até que não está tão mal e a situação sempre mais ovelho sempre uns com mais e outros com menos A cidade não para A cidade só quer ter De cima sobe o debaixo descer A cidade não para A cidade só quer ter De cima sobe o debaixo descer Chico Saez aqui no Domingão! Eu quero aproveitar o Chico para fazer aqui dois em um é o seguinte esse é o trecho de A cidade um dos sucessos deste CD aqui lançou aqui em abril no final do ano já estava sendo lançado no exterior porque em fevereiro de 95 entre os 10 mais Paulo foi muito inteligente cara, numa questão que foi de enxergar a capacidade que a banda tinha de alcançar outros lugares outras praças como Europa Japão Estados Unidos então nesse período ele se dedicou exclusivamente a mandar material da gente lá para fora porque ele viu que aqui no Brasil a gente ia sofrer quando os CDs que a gente começou a mandar para o exterior começaram a chegar o fax começou a cuspir papel de convite para tocar no exterior um ano e dois meses depois de Dallama ao Caos ser lançado a gente estava começando a fazer a primeira turnê internacional a gente não sabia o que estava acontecendo com a gente a gente só ia só ia só ia só ia só ia só ia Nova York ter sido o primeiro lugar assim fora do país pra gente foi muito bom até por conta das influências sonoras também as influências musicais acho que parte disso vinha de Nova York grande parte disso vinha de Nova York a No Wave hip hop soul music então a gente estava no berço do que a gente sempre curtiu e nos alimentava musicalmente Chico Science do Brasil e nos alimentava e nos alimentava e nos alimentava impressionantes esculturas de Lama e nos alimentava e nos alimentava aqui em Nova York as pessoas que conhecem e estão afim de coisas boas e novas todo mundo sabe antigo Science todo mundo aí fora entendeu muito músico aí muita gente do meio entendeu isso é bacana um homem roubado nunca se enganar um homem roubado nunca se enganar um homem roubado nunca se enganar Nós estávamos negociando com Gilberto Gilles para performar e ele oferecemos como sem dinheiro, uma oferta desesperada. E depois recebemos a palavra de seu agente que disse que Gilles vai fazer o seu show, mas ele tem uma condição e ele quer o Chico Science abrir para ele. O meu lado desse compromisso, essa inserção profunda na terra nordestina, nessa coisa que o Chico resgata em termos contemporâneos de uma forma extraordinária. Enfim, a qual eu estou ligado por várias razões. Bom, se a gente fizer, então Gil e Chico vai ficar bacana. E isso, para mim, eu estava chorando no telefone porque eu sabia o que isso significava. Você sabia que ele já reconheceu o que a Nassão Zumbi estava fazendo e que esse era o grupo que estava levando o legado de Tropicalia e reinventando-o por seu tempo. O Pé de Luma, 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 o Pé de Luma. Oi, pé, 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 pé de Luma. Aquilo parecia um sonho. Eu tinha plena certeza que no outro dia a gente ia acordar E aquilo tudo ia se desfazer. Que Deus tá... 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 Obrigado, Nova Yorkers! Depois a gente foi pra Miami... Depois a gente voltou pra Nova York... Tocamos no Cibidibis... Que é o lendário... Palco da cena punk dos anos 70... A gente tava lá dentro... Aí eu meio disse assim... Quero ficar lá fora, na calçada do Cibidibis... Olhando as pessoas entrarem... Ver o movimento da casa... Aí... De um por um fomos saindo... Uma certa hora toda... Tavamos todos lá... Aí vem um cara de bicicleta... Aí tem um poste assim... Um ferro... Da frente... Aí ele vem com um cadeadinho... Amarra a bicicleta dele... Ele vem meio com a cabeça baixa... E quando ele amarra... Ele levanta a cabeça... A gente olha pra ele... Aí se cutuca assim... David Burney! David Burney! Era o cara... Ele veio com a bicicletinha dele... E veio o show da gente... E dali a gente foi pra Europa... E... Onde a gente passou... Em todos os festivais... Todos... Todo mundo gostou... E vinham falar com o Chico... A música falava por si... As pessoas não entendiam a letra... Mas o Chico no palco... A movimentação do Chico... O carisma aí... Aquela pancada sonora da nação... É que... Fez a gente... Ter público no exterior... Das imagens... Aos discos... Aos contatos... De ver outras bandas... De pegar o time out lá... E ver... Pô... Tem um show aqui hoje... De Blues Explosion... Tem um show de quem amanhã? E de poder dar um rolê... Um day off... E conferir isso de perto também... Pô... Tudo isso muito... Muito importante, cara... Para... Para o segmento musical... Para o que viria a ser... O próximo disco... Quando a gente voltou... Depois desse período... A gente viu que... O menino que tocava Caixa... Que era o Canhoto... Ele não ia dar continuidade... Ao que a gente tava querendo fazer... A gente procurou o Sérgio Cassiano... Que era do Mestre Ambrose na época... O Sérgio Alvirou e disse... Ó... Eu tô assinando também... A gente tá assinando agora... Mestre Ambrose com a Sony... Eu prefiro ficar com eles... Aí ele virou e disse... Mas Pupilo tá de bobeira, cara... Chico já tinha ido com o Paulo... Na casa da minha mãe... Em Boa Viagem... Eu não tava... E... Deixaram o bilhete embaixo da porta... E aí foram direto nesse estúdio... Ah, deve tá lá... Com os caras no estúdio... Aí Pupilo... Tava entrando pra ensaiar... E a gente tava num desespero tão grande... Que a Nação Zumbi... Tava... Esperando pra ensaiar... Mas sem o Caixa... Então já peguei a Caixa... Já fui direto com eles pro ensaio... Ele tinha escutado o disco rapidamente... E tipo em uma semana ele pegou todas as músicas... Visivelmente a banda cresceu... Com Pupilo... Ali na... Que começou como Caixa... Mas depois introduziu rapidamente a bateria... Aí a gente caiu na turnê... Voltou, foi fazer o VMB... Fez vários shows... Tocamos em Curitiba... Tudo que a gente tava marcado... E entramos no estúdio lá... Nas Nuvens novamente... Agora sem Liminha... Na época a gente fez o disco com o Eduardo Bidi... Foi um dos co-produtores... Quando a Sony me ligou... A Sony falou... Bidi, manda uns... Manda uns trabalhos que você já fez... Manda aí umas D... Umas coisas... Eu falei... Olha... Eu não fiz nenhum disco ainda... Eu já tinha feito alguns remixes... Individuais... Uma música... Um remix... Tava fazendo minhas experiências... Mas assim... Disco... Budget... Gravadora... Contrato... Caralho... Enfim... Era novo... Bidi era um cara novo... Verde né cara... Como produtor... Chico que topou a ideia... Porque ele virou um brother de Chico... E essas aberturas que ele deu na casa dele lá e tal... No estúdio dele... Fez com que Chico... Visse que ele entendia o que Chico queria... E realmente ele entendia... Porque ele tinha uma... Discoteca em casa absurda... Só que Bidi não era... Maduro o suficiente... Pra tirar dentro do estúdio daquele porte ali e tal... A Sony falou... Bom... Então... Você vai pra Recife... E a gente vai fazer uma demo... Pra gente entender o que vocês querem... Praticamente levei meu estúdio... E a gente se hospedou num estúdio local... Que não tinha equipamento né... Tinha só o ADAT... Assim... Não tinha quase nada... A gente tava fazendo... A pré-produção do Afro Ciberdelia... E a polícia abordou... Eu e Gira... Então... A polícia abordou a gente... Daquele jeito que eles sabem né... O Gilmar foi... Foi... Tomou uma dura... Dos polícias... E pediram a nota fiscal do Walkman... Que ele tava ouvindo... O som do Walkman... E... E... Ele não tinha o Recife... E levaram... O Walkman dele... Como se fosse roubado... A gente chegou... No estúdio... Atrasado... E nervoso... Aí... Tava faltando uma música... Aí Bidi disse... Ó... Vai lá pro estúdio... Fazer uma música... Que tem que ter... Tantas músicas no CD... E aí... A gente começou a tocar... E Chico... Fez um passeio do Mundo Livre... Eu só quero andar... Nas ruas de puxinhos... Andar pelo Brasil... Ou em qualquer cidade... Andando pelo mundo... Sem ter sociedade... Andar com os meus amigos... E eletricidade... Andar com as meninas... Sem ser incomodado... Enfim... O resultado ficou... Bom o suficiente... Para conseguir... Convencer a Sony... Que ok... Vamos nessa então... Vamos nesse esquema... Então... Quando a gente entrou no estúdio... A gente tinha um grande orçamento... Para fazer o disco... Né? Uma cifra... Muito boa... Mas... A gente estourou... Ela num caso assim... Tipo de dobrar... O orçamento... Então... A nossa... Relação com a gravadura... Ficou muito... É... Desgastada... A Sony me impressionava... Que tinha que ter um cover... Que o disco tinha que ter um cover de alguém... E eles eram completamente contra... Para a gente não existia autoridade... Não tinha esse negócio... O presidente da gravadora tá puto com a gente... A gente cagava... Se foder... A gente não fazia ideia... Do que era essas coisas... Do que era ter relações... De diplomacia... Então... A gente se desgastou bastante... Nesse período... Eu... Eu sugeri a época... Que gravassem... Maracatu Atômico... Quer dizer... Regravassem... Tinha sido um grande sucesso do passado... O som deles era um Maracatu Atômico... A meu ver... Então eu achava que aquilo era... Era... Perfeitamente lógico... E por isso sugeri... Acabou o disco... A gente foi mixar em São Paulo... O diretor artístico da gravadora chegou... E falou... Cadê o Maracatu Atômico? Não rolou... Como não rolou? Caralho... Aí o cara fez um puta teatro ali... Eu ligava às vezes... Perguntava... Não... Vai... Tá... Enfim... Acabou sendo gravada... E aí tá o valor de um diretor artístico... Que foi firme ali... Música podia ter caído... Se ele não tivesse nem aí... Acho que... A primeira gravação foi a de Gil... Em 73... Depois... Muitas pessoas gravaram... Caetano também... Lá de fora... Tem mais de 40 gravações... A dele então... Se destaca por essa... Essa... Digamos... Originalidade total... Não é? Que ele arranca lá do fundo... Da tolerância cultural dele... E irradia... Pra todos os tempos... É uma emoção incrível... Tudo... Ele retomou... Refez... Recolocou... Pra juventude da época... Pros meninos da época... Tanto é que... Quando eu canto maracatu... Hoje em dia... Tem... Tem... Coisas da versão de Chico... Que... São repetidas pelo público... São assumidas pelo público e tal... O Maracatu Atômico... Foi uma coisa proposta... Pelo... Pelo... Pelo Jorge Davidson... Que foi... Foi muito bem proposta... Mas os... O... Eu... Eu... Eu não vou recuar aqui não... Também foi ele que impôs os remix... E que eu vi que doeu no Chico... Eu abri a porta e ele caiu... E ele... Assim... Veio pro colo chorando assim... Ele tava muito puto... E com certeza... As pessoas que fizeram esse remix... Fizeram na melhor intenção... Mas o bagulho é tão bobo... Que não ficou... Foi tão equivocado... E aquela tristeza dele tava tão certa... Que eu nunca vi ninguém falar sobre esse remix... Parece que tá ali... Mas nunca existiu... E isso endossa... Mais uma vez... Que o Chico tava certo... Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi... Não sei se foi no rádio... Enfim... Eu... Tive contato com ali... Já fiquei... Assim... Surpreso... Com a originalidade daquilo... Não só com o som da banda... Nação Zumbi... Mas... O canto do Chico... Aquilo me chamou muita atenção... Assim... O... Sotaque com o jeito... Como dividia... O jeito... Enfim... Era um canto diferente de tudo... Que eu já tinha ouvido... Aí... Quando eu ouvi o disco da Lama ao Caos... Eu fiquei muito impactado... E quando saiu o Afro Ciberdelia... Fiquei mais apaixonado ainda... Pelo trabalho... Aí me ganhou totalmente... Assim... Eu lembro que era uma época... Que eu tava saindo dos Titãs... Começando a carreira solo e tal... Buscando... Fazer um trabalho novo... E... Aquilo foi a coisa mais... Impactante... Assim... Que surgiu na música popular... Naquele período... Assim... Me chamou muita atenção... Eu queria chamar... Uma pessoa aqui... O nosso... Amigo... Amigo de todos... Arnaldo... Antunes! Fiquei encantado... Assim... Com a banda... Com ele... Com a... O diálogo ali... Que pintou... É... A coisa... A gente dançando junto... Parece que rolou uma integração... Muito primal... Assim... Foi muito... Intenso... Assim... O... Desse primeiro encontro... E tira o seteiro, é de tira o seteiro Como o pá que já cheira sangue Quanto o gatilho é tão frio Quanto quem tá na mira O morto me foi seteiro O sol é de aço Além dos caldantes Desde que em dia é como um barrom E não toque de uma se quebra Ainda conseguem abrir os olhos E no outro dia assiste TV Mas comigo é sem ter o meu irmão Ele não gosta de mim De Deus eu não tô pra conversar Se as luzes não em braça Vumaçando, vumaçando, vumaçando Vumaçando, vumaçando A França lançou o disco lá A Sony francesa lançou lá A Sony belga lançou A Sony alemã também Então quando a gente chegou pra fazer a segunda turnê A gente tinha um puta ônibus com cama Hotel Tocou em um dos melhores festivais Um dos grandes festivais da Europa Como o festival de Durr O entendimento que a imprensa da Europa e dos Estados Unidos Teve naquele momento ali Foi... Era tudo que a gente queria, assim Era tudo que a gente tentava fazer Que era usar aquelas influências de tudo Então os caras associavam a música da gente ao punk Ao rap, ao funk, ao afrobeat A música que era feita na Jamaica Quer dizer, eles estavam entendendo que a gente também Aqui no terceiro mundo, nesse fim de mundo que é Recife A gente tava ouvindo esse tipo de som também E interagindo com isso, com as nossas próprias ferramentas E a gente encontrou o Paralamas lá E daí essa história é engraçada Porque assim, a gente fez O primeiro show da turnê foi em Paris E a gente abrindo pro Paralamas, né? Daí o Paralamas foi tocar Foi pro próximo show e a gente foi pro próximo Quando chegou na Holanda Que a gente foi tocar em Amsterdã Lá era o contrário Eles tocaram, acabou o show A gente começou a tocar E eles estavam na plateia assistindo Eu lembro ter visto os três Tanto o Herbert, quanto o Bi e o Barone Daí quando acabou o show Que a gente voltou pro camarim O Herbert entrou, cara Mas ele entrou fascinado, cara Ele fez Que porra é essa? Vão se fuder Que porra é essa? Sabe, ele não tinha palavras pra explicar O que ele tava sentindo naquele momento E eu vi que ele tava muito entusiasmado Daí fechou uma relação, cara Que dura até hoje Uma amizade de respeito E de admiração mútua, sabe? Com o Paralamas Good vibrations, brother Paralamas do sucesso presente Fazíamos volta e meia sempre que possível Não que fosse uma determinação nossa Mas sempre que havia a possibilidade De fazer shows juntos Era uma celebração E que a gente terminava o show Com as duas bandas no palco Estou enfiado na lama É um barro sujo Onde os urubus têm casas E eu não tenho asas Mas estou aqui em minha casa Onde os urubus têm asas Compitando, segurando a parede Do mangue do meu quintal Manguetal Andando por entre os pecos Andando em corretivos Ninguém faixa o cheiro Sujou da lama da Manguetal Andando por entre os pecos Andando em corretivos Ninguém faixa a vida suja Dois dias da Manguetal Nessa torneia de 96 Ela foi a mais bem sucedida De todas as torneias que a gente fez De grana De respaldo De tudo E depois a gente conseguiu Desbravar lugares mais distantes A gente chegou aí pra Turquia Pra Eslovênia Fomos pra Macedônia A gente depois foi pra Copenhague Dinamarca A gente fez em vários outros países Bem legal E daí a gente voltou pro Brasil E começou a se preparar pro próximo Quando aconteceu o acidente Porque aí zerou tudo No começo foi bem Bem assim A gente se juntava E a gente Ou um olhava pro outro E aí era cara de choro Cara de tristeza A gente não tava nem aí pra banda A gente tava aí porque Perdeu o nosso brother Nosso amigo A gente só pensava nisso E as pessoas cogitavam Sobre o futuro da banda Sobre negócios Sobre coisas chatas Que a gente não tava afim De pensar na hora A gente se falava no telefone Tocar no assunto era difícil Nesse meio tempo As pessoas ali E muita gente acabou Já era A gente sabia que não já era Mas tinha que dar tempo ao tempo Porque não foi fácil A gente se conhecia de menino Eu ia brincar na casa dele A gente ainda brincava um pouco Juntos, jogava bola Era uma relação diferente Que todo mundo acha Que a gente tinha Quando fala Porra Vocês sentem falta do Chico Science Aí eu digo Cara eu sinto mais falta de Chico Eu chamei Renato E a gente resolveu Escrever um segundo manifesto Inspirado num texto Do subcomandante Marcos Que se chamava Quanto vale uma vida Quanto vale a vida de um homem Nós Nós avaliamos muito alto O preço de nossas vidas Valem Um mundo melhor Nada menos Homens e mulheres Dispostos a dar suas vidas Têm o direito a pedir Tanto quanto valem Se tinha alguém Com autoridade E capacidade Pra levar adiante O legado de Chico Não era mundo livre Não era Zero quatro Nem Renato Era o Nação Zumbi Até todo mundo Se olhar no olho E topar Pô A gente vai ter que tocar Uma hora A gente vai ter que Continuar fazendo música Jorge é uma pessoa Calma Uma pessoa bem calma E sempre dizia A gente vai se recuperar Do baque Era uma coisa Que Chico queria muito Fazer Que era uma banda Então a gente não pode parar Em homenagem a ele A gente vai continuar Essa banda E conseguimos Pra mim era como se De repente Uma fatia generosa De futuro Da música popular Tivesse sendo abortada Sabe E aí eu só fiquei Na torcida De que o Nação Zumbi Continuasse como banda E a gente vê até hoje Como eles conseguiram Afirmar Assim o trabalho da banda E como Foi importante isso Assim pra semente Do Chico Continuar Germinando E tudo isso E o Jorge Fez tudo o que podia Mas ele não podia Mais do que aquilo E todo mundo Fez tudo o que podia Mas coisa mais linda Ver a nação Desabrochando Com os anos E cada vez mais Indo mais longe E voltando a ser Não o que era Mas voltando a ter A alegria A expansividade Cara, esses meninos São heróis E se mantêm unidos O mínimo que a gente Podia fazer Era continuar tudo isso E expandir Aos limites máximos Que a gente conseguisse Para as pessoas Verem a amplitude Do pensamento Dele Que era infinita A ação tá aí Com uma das maiores Referências Da música contemporânea brasileira Ponto Ou melhor Redicências Porque tão fazendo Eu acho que o Nação É a banda mais admirada No Brasil Se eu for Vou pegar assim Me diz aí Trinta bandas Que representem o planeta Nação zumbi Tá ali Tá ali A nação ainda é quase Uma coisa assim Meio underground Uma coisa meio alternativa Dentro do cenário Pop brasileiro Mas ao mesmo tempo Tem uma penetração É uma entidade Tem uma penetração incrível E eles E às vezes Eles podem se dar ao luxo De serem mais conhecidos No exterior Do que no Brasil Impressionante Eu sinceramente tenho O maior orgulho De ter trabalhado Com o Chico Com a Nação Tá no meu Tá entre os Discos favoritos Assim Que eu produzi Já produzi alguns Mas eles estão ali Junto com Gil Com Paralamas Com Rapa Com Considero eles No mesmo No mesmo andar O Chico mudou O comportamento A visão da juventude brasileira Sobre a cultura popular Então acho que foi se ampliando Assim O legado dele O que ele foi deixando E se reflete até hoje Quando você vê grupos Que não tem necessariamente Uma ligação Com o som do mangue Mas que citam o Chico Como o cara Que me influenciou Vamos dizer assim Ou me fez ir pra música Se você pegar A cena rap Brasileira toda Atual Mais recente Os meninos De São Paulo Do Rio Os rappers Da Bahia De todos os lugares Os que estão fazendo Eles todos Estão levando adiante Essa forma De processar Que foi marca Do Mangbeat Eu tenho a impressão Que o Mangbeat Influenciou Não só ali A cena pernambucana Como toda A cena brasileira Essas coisas do Mangbeat De fazer um manifesto De se impor Eu acho que foi O último grande movimento Importante em termos De música no Brasil É o que Se produziu De mais moderno No Brasil Nos últimos tempos E ainda não foi superado Impressionante Como não teve ninguém Que ainda fez Um movimento cultural Com esta importância Com esta potência Do Mangbeat Até hoje Eu vi Um grafite grandão Do Chico E eu vi Que não tinha essa Que tinha uma outra Conotação Que não era aquilo Que eu recebi De pessoa para pessoa E nem aquilo Que eu recebi Como músico Ou como artista urbano Não Era uma nova simbologia Nordestina Abriu para tudo Abriu para o cinema Abriu para a moda Abriu para Opa, caralho O Recife é foda Assim, acho que Ninguém olhava Para lá Nem por preconceito Nem por distância mesmo Porque é essa coisa Mas Rio São Paulo As grandes cidades Não sei o que De repente Ele traz com ele Não só música Como cultura E essa coisa Do rei Olha para nós Sacou? Olha que tem Eles encorajaram Uma cidade A fazer coisa A ter ido para São Paulo Ter feito show Ter vingado A repercussão Que rolou Isso foi um fator Muito encorajador Para o Recife Até para quem Ia fazer uma coisa Completamente na contramão Deles Como se todo mundo Tivesse bebido O pau do índio Do Ero Anta Lá, sabe? Eu acho que O trabalho que ele fez Gonzaga fez Nesse estado Ele teve pouco tempo Gonzaga teve uma carreira Luiz Gonzaga Mas eu ele Eu achei emblemático Para uma juventude Emblemática Para uma cidade É o legado De Chico Salles Um filho hoje Chegar para o pai Dizer Eu quero uma guitarra Com 15 anos E o pai dá Dizer Vá fazer a música De Pernambuco Vá fazer o rock Porque tem esses caras Esses caras fizeram Sabe? Você é da terra De Chico Salles Cara Você Você pode misturar E até hoje E até hoje Ainda sonho com ele Sonho com ele vivo Ele dizendo Puta Tava Eu Ficar Todo mundo pensou Que você tinha morrido Cara Não velho Eu fui dar um rolê Que eu tava muito cansado Aguentava mais aquele aluguel Em cima de mim Que não sei o que Sabe? E tipo E quando eu acordo Puta Nada disso Né velho Eu tive um sonho também Eu tava num ônibus Engraçado Como se eu estivesse na Vasco Voltando de madrugada Pra casa Eu tava com um disco e meio Nem Nem iPod E ele tava ouvindo o que Aparecia do nada Eu disse Porra Tava onde Ele Velho Outra hora eu falo Tava ouvindo o que Aí Eu fiz Porra Escuta aí Ele pegava Começava Botava o headphone no ouvido Começava Pegava o disc man Não falava mais nada Olava pra minha cara Assim Vou descer Depois a gente se fala Levou o disc man Sumiu Acordei E disse Porra É essa Que foi isso O que isso quer dizer Pra mim Ele tá aqui Comigo sempre Ele Vai tá sempre Junto com a galera Porque o que ele fez E o que ele representou Na nossa vida Deixa ele mortal A obra dele Ela tá presente Ela tá presente Nas pessoas Em quem ficou Com esse legado Da mesma forma Que o amor dele Me acompanha Toda obra De relação ao zumbi O resto tudo Ela é de uma De uma força eletromagnética Que produz a felicidade Aí é Jesus de Nazaré E os tambores Do candomblé Transformados Pra todo mundo Até pra quem é Ateu Não importa Ele tá seguindo É o humanismo Dessa nossa amálgama Isso vai ficar pra sempre Então você comprava Um disco muito bom Era compartilhar Era foda isso Era nobre isso Então hoje Quando eu compro Um disco muito bom Que eu escuto em casa Em alto volume Pra que ele escute Em algum lugar Cara Modernizar o passado Modernizar o passado Música Sobremônios! Viva Zapata! Viva Sérgio Minho! Viva Zumbi! Antônio Pensei-Grego! Vamos nos contar as negras! Campeão! Sua imagem e semelhança! Chico Salles! E sua ciência que vem da lama! Eu tenho certeza Eles também cantaram um dia! Sem まana Limpéu! O amor é ovo! Nunca o jogue inteiro! Viva Faracê! 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 Nesse jeito Não é assim que você é o primeiro a pensar desse jeito O alcançar deve ter pensado igual em algum outro lugar O erro que você vê no seu espelho Ao que eu sempre vejo uma prova, não dá pra ser sempre do jeito que é Eu sempre vejo uma prova, não dá pra ser sempre do jeito Eu sempre vejo uma prova, não dá pra ser sempre do jeito E ela é, é praeira, é praeira, é praeira Segura bem forte a mão, mas é fronteira nos jardim da razão Arrasando, arrasando, arrasando A quem foi que chiquinho puxou? Não dá pra ser sempre do jeito E aí